Se eu faço um look... Eita, bandido! Nossa, também, mas aqui é lamba, é... Parabéns, seus bandidos, vagabundo! Vai trabalhar, vai arrumar um emprego direito, seus vagabundos! Ó, parabéns, seus vagabundo, vagabundo! Vagabundo, vou gerar uma carteira de trabalho na mão de vocês dois, seus vagabundos! Se tiver um trampo pra nós aí, a gente tá aceitando, entendeu? Vocês têm um trampo? Vocês querem um trampo? Nós precisamos trampar, tamo aí, fazendo escolha, não tem boa oportunidade de ter que ser macabundo! Nós aí não é pra desse, pô! Não, depois, onde vocês são de algum canto, eu posso até ir lá, né... Assim, que eu vi que vocês têm um potencial, assim, pra trampar, né... Fazer trampos criminosos... Tipo, se eu quiser matar alguém, eu posso ligar pra vocês? Ah, na hora, na hora! Hummm... Pagando bem que mal tem, né, dona? É só você falar assim, ó... Não, verdade, verdade! Só falar o nome, o resto a gente não corre atrás, não precisa falar mais nada! Não, não... Interessante! Quem sabe a gente se tromba aí de novo, né? Com certeza, dona! Boa coisa boa! Bom trabalho aí pros senhores, então! Beijo! Cabelo seu pior que esse cabelo eu tô achando tão icônico! Ninguém usa esse cabelo! Ninguém usa esse cabelo! Só eu! Ai, eu tô achando tão icônico! Ai, muito bom você aí! Ô, 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 Vinícius, como é a sensação de andar com a mulher mais gostosa do complexo? Não ouvi, só vai estar cortando! Quê? Tchau! 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 Tchau!